E aí meus amores, família de casa, você quer aprender a fazer essa carne de hambúrguer maravilhosa? Se inscreve no canal, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí para me dar uma força. Pessoal, essa carne de hambúrguer aqui é o meu burger ovo, fica maravilhoso, burger ovo pessoal. Olá família do de casa, pessoal, se você está sem carne em casa, carne está cara, você está precisando de sair do aperto, tem uma solução para o seu almoço. Esse vai ser o meu almoço hoje, um burger ovo, entendeu? Um burger ovo, porque eu vou colocar carne de hambúrguer e ovo, vou criar esse nome. Pessoal, é muito simples, você vai precisar, aqui eu vou fazer para três pessoas, você vai precisar de três carnes de hambúrguer, três ovos e um sazão, simplesmente rápido e fácil pessoal. Vai ser muito rápido, vamos lá? Fácil, você vem aqui, não tem erro pessoal, amassa sua carninha de hambúrguer aqui, rapidão, ela tem que estar bem escongelada, entendeu? Aí você vem, coloca os ovos, vem aqui rapidão, novamente, vamos lá, fazer tudo ao vivo aqui para vocês verem como é que fica. É rápido pessoal, não tem segredo. Pessoal, vocês não tem ideia do sabor que é esse aqui, eu inventei isso aqui pessoal, eu inventei. O ovo burger, é o ovo burger pessoal, eu que inventei pessoal. Você quer comer um hambúrguer de qualidade, comer um sanduíche de qualidade, uma coisa assim, você pega uma carne dessa de hambúrguer e faz isso aqui que eu estou fazendo. Se você quiser colocar o sazão bem, se você não quiser tão bem, você não coloca. O que acontece pessoal, não precisa colocar sal, porque o sazão tem um salzinho e a carne de hambúrguer já vem temperada. Se você quiser fazer pura assim, você pode, entendeu? É porque eu gosto de incrementar o sazãozinho, que é para o sabor ficar melhor. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Pessoal, Primeiramente pessoal, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, sempre Deus na minha vida. Eu quero agradecer a vocês que estão me ajudando aí, eu estou vendo o canal voltou a subir de novo. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos aí, que dão um clique aí para me ajudar, viu? E os que assistem também, não cliquem, os que deixam uma crítica, deixa um comentário no vídeo, não custa nada. Quando você der o like, você espera um pouco, porque se você der só o like e sair, o vídeo não funciona, entendeu? O YouTube tira. Bom pessoal, está pronto. Agora é só fritar e trazer para vocês como é que fica. Eu aconselho vocês a usar uma frigideira antiaderente, entendeu? Passa só um fiozinho de manteiga, ou eu vou usar uma gordurinha de porco. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, entendeu? Prontinho família, olha como ficou lindo família. O meu deu cinco. Família, deu cinco, bem vantajoso, hein? Espero que o seu aí também dê. Pessoal, se você quiser acrescentar mais ovo, você acrescenta nas três carninhas, você pode botar até cinco. Eu coloquei três, entendeu? Os ovos vocês viram que eram grandes, entendeu? Não era um ovo pequeno, era um médio, de médio para grande, entendeu? Então está aí pessoal, o almoço está garantido, a mistura maravilhosa está garantida. Você pode comer com carne, com hambúrguer, com pão de hambúrguer, salada, com queijo, com presunto, com o que você quiser. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e vamos lá aprender.